A leucemia é uma doença que atinge os glóbulos brancos e que tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea. Sentir fraqueza, cansaço e ter sangramentos nas asas e nas gengivas com frequência podem ser alguns dos indícios da doença, que muitas vezes é também assintomática. A gente tem dois grandes grupos de leucemia, as agudas e as agudas. As leucemias agudas são doenças mais agressivas que começam lá na medula óssea, conhecida como tutano do osso, que é onde as nossas células do sangue são produzidas. Existem alterações genéticas que surgem na medula óssea e fazem com que as células brancas, os leucócitos saudáveis, se tornem doentes. Além do diagnóstico precoce, o incentivo à doação de medula óssea é o grande foco da campanha, uma ação de solidariedade que pode salvar pessoas que têm o transplante como a única chance de cura. Se essas alterações acontecem na célula ainda jovem, lá no comecinho da formação dessas células, a gente vai ter a origem da leucemia aguda. Se essas alterações genéticas acontecem já nas células maduras, a gente tem as leucemias crônicas. As leucemias agudas são as formas mais graves da doença que necessitam diagnóstico precoce e um tratamento mais intensivo. A Gisele tem 35 anos e descobriu que estava com a doença em 2021. De lá para cá, passou por diversas sessões de quimioterapia, mas foi por meio de uma doação de medula óssea que ela diz ter renascido. Eu vejo várias pessoas que ficaram na expectativa ou que não conseguiram doar dores. O meu, graças a Deus, foi 100%. Então, assim, é muito importante que quanto mais gente cadastrado, mais chances de encontrar alguém 100% e o resultado ser muito melhor. Este outro médico, radio-oncologista, explica a importância da procura da realização de exames ao menor sinal de que a saúde não vai bem. A cirurgia tem tido um avanço muito grande na área da oncologia, quimioterapia, outros tratamentos sistêmicos como imunoterapia, terapia-alvo e da radioterapia, que me cabe como radio-oncologista. A gente trouxe para Rio Preto hoje o que se tem de mais moderno em termos do tratamento do câncer com radioterapia, que é o Halston, que hoje no Brasil tem apenas três máquinas nessa configuração, que permite um tratamento bem mais localizado, com menos efeitos colaterais e com uma chance de cura maior. Para aqueles que quiserem se tornar doadores de medula, basta fazer um cadastro no Redome, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, um procedimento simples e totalmente indolor. O cadastro é feito aqui no Hemocentro, todos os dias das sete da manhã a uma da tarde, são coletadas algumas informações básicas. As pessoas que podem se cadastrar são aquelas de 18 a 35 anos de idade, que são saudáveis, não tem nenhuma comorbidade. ...